Bombeiros civis do estado da Paraíba, o bombeiro civil é um profissional qualificado para lidar com diferentes situações, desde as mais simples até as que exigem um nível maior de especialização, sempre pronto a preservar a integridade da vida e do patrimônio, valendo-se de medidas de prevenção, com o objetivo de evitar situações de risco, atende a eventuais situações de emergência e atua em operações de resgate, salvamento e combate a incêndio. A pronta resposta destes profissionais bombeiros civis, frente a situações emergenciais, antecede de um planejamento de técnicas e táticas seguras de intervenções e incursão em locais de sinistro de uma planta, ou um evento onde há-las a necessidade de uma resposta imediata. Com a sua banda marcial, os bombeiros civis do estado da Paraíba. Aplausos, senhoras e senhores, aos bombeiros civis do estado da Paraíba. A obrigação maior destes profissionais é proteger as pessoas e seus patrimônios e riscos que envolvem incêndios, desabamentos, explosões, entre outros, inspecionando e testando equipamentos de segurança, faz das suas atividades o salvamento terrestre, a quatro e em ruptura, prestando primeiros socorros sempre que necessário e possível. Além de tudo isso, o governo civil ainda treina equipes e brigadas em situações de emergência, realiza assessorias em edificações e presta serviços voluntários à sociedade, quanto necessário. A presença do governo civil transmite de imediato tranquilidade, credibilidade e contribui para a preservação da segurança do local. Use na Paraíba, contamos com diversas escolas que têm como objetivo formar verdadeiros profissionais bombeiros civis, além de associações e sindicatos. Representados pela Associação Paraibana de Bombeiros Civis, registramos a presença das seguintes escolas. Academia de Bombeiros Civis da Paraíba, ABC-PB. Emerge-se consultoria e treinamento. Centro de Ensino Técnico da Paraíba, CETEC. Elite Cursos, nível A, B e C cursos. A base dessas instituições são regidas pela honra, moral e respeito à sociedade, fazendo assim um elo de confiança com a própria sociedade. Esses são os Bombeiros Civis da Paraíba. A pronta resposta destes profissionais bombeiros civis frente a situações emergenciais. A obrigação maior desse profissional é proteger as pessoas e seus patrimônios. Aplausos aos nossos Bombeiros Civis do Estado da Paraíba. Aplausos aos nossos Bombeiros Civis do Estado da Paraíba. Finalizando o desfile dos Bombeiros Civis da Paraíba, a sua retaguarda vem o desfile motorizado, uma representação do desfile motorizado, os Bombeiros Civis. Com moral e indicação é o nosso, 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 é o nosso pelotão. Roupirrou Roupirrou A noite Escurar O frio Viver Se convencer Se convencer Querem ser Pecem atenção no que eu vou dizer Pecem atenção no que eu vou dizer Eu amo dizer, eu amo dizer, eu amo dizer, eu amo dizer. Eu amo dizer, eu amo dizer, eu amo dizer.